Denian Couto, um ótimo dia pra você, tudo bem? Tudo bem, Rivaroli, tudo jóia. Depois de um longo, tenebroso e cansativo inverno, Denian volta a falar com a gente. Denian, até esse comentário que eu fiz, você disse, quando é contra a gente, a coisa é muito rápida. A sangria da Lava Jato. Eles estão estancando de verdade. Vai ter muita mudança por aí, né? Vai, Rivaroli. Sabe que a notícia é boa? Por incrível que pareça, o novo superintendente da Polícia Federal no Estado do Paraná será o delegado Maurício Valeixo. E ele é um homem de história de combate ao crime organizado. Nessa negociação de substituição do comando da Polícia Federal no Paraná, havia um temor dos delegados e agentes da Lava Jato e da Carne Fraca que viesse para cá alguém imbuído da ideia de chega, vamos acabar com a liberdade de atuação da Polícia Federal. Pois não é que vem um delegado do bem? O delegado Maurício Valeixo já foi superintendente aqui no Paraná e já trabalhou, inclusive era o último posto que ele ocupava, de delegado-chefe do combate ao crime organizado no Brasil. A notícia é positiva e serviu de alívio aos delegados da Lava Jato e aos agentes aqui do Paraná. Eu estava pronto, viu, Rivaroli, ao perceber a mudança de comando na Polícia Federal lá em Brasília que nós iríamos nos dar mal, pois a notícia é boa. Mas essa mudança positiva só aconteceu por pressão dos próprios delegados daqui, do MPF e do Juiz Moro. com medo da reação deles é que colocaram um delegado que continue esse trabalho. É verdade? Porque por vontade ia vir alguém aqui para estancar tudo, né, Daniel? Teve um que quase chegou no... Dá até arrepio. Não vou nem dizer o nome porque não vale a pena, mas ele quase ganhou a disputa interna. Perdeu, felizmente. Felizmente para todos nós, mas muito da pressão da própria Lava Jato. Daniel, valeu? Valeu, Rivaroli. Um abraço para você, meu irmão. A gente fala amanhã? Falamos amanhã. Amanhã aqui na tela da RIC TV Record volta o DNA, a noite no RIC Notícias e de manhã na Rádio Jovem Pan fazendo um absoluto sucesso para praticamente todo o Estado. Valeu? Não me visita mais na Jovem Pan. Pois é, eu preciso voltar lá. Está feio o negócio. Está feio o negócio. Ele não vem aqui de castigo. Valeu, um abraço, Daniel. Tchau, Irmão. Então, até a próxima.